Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Sam No vídeo de hoje nós vamos ter a prova do líder, yay! Então olha, eu já comecei, eu já fiz todo mundo feliz, eu já decorei a parte de baixo, a parte onde vai ser a prova do líder Vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso lá E outra coisa, eu quero mostrar pra vocês Eu fiz uma sauna, olha que linda Eu fiz a sauna, eu fiz a paredezinha da sauna aqui bonitinha, ó Botei um telhadinho também, tá? Fiquem tranquilos E aí agora a sauna vai poder aquecer porque vocês falaram que não tava aquecida, não funciona se não for, né? Então eu fiz essa entrada aqui, ela vai lá pra baixo Eu tranquei a porta pra todo mundo E agora eu vou desabilitar a autonomia dele opções do jogo Jogabilidade, autonomia desligada E a gente vai trazer todo mundo aqui pra baixo e vocês vão ver a primeira prova do líder A prova vai ser feita hoje Hoje mesmo a gente já vai formar o paredão Hoje mesmo sim Vamos formar o paredão E o primeiro eliminado vai ser eliminado na terça-feira que vem Então vocês vão votar de hoje até segunda-feira E aí segunda-feira eu encerro a votação e faço a votação e faço o próximo episódio, né? Eu pensei em fazer, gente uma straw poll fazer a votação no straw poll Eu ainda não decidi Mas eu acho que a votação mais justa realmente é a votação de likes dos vídeos aqui Porque só uma vez conta Não dá pra você fazer 10, 20 vezes E no straw poll dá pra você votar mais de uma vez Ainda tem umas maneiras de meio que roubar e ainda dá pra votar mesmo que eu desabilitar Então eu acho que a melhor maneira e a maneira mais justa é a maneira dos comentários aqui Fora que também fica legal pra vocês De vez em quando se eu tiver que viajar se eu tiver que fazer alguma coisa que eu não posso deixar o comentário no vídeo Aí tudo bem Aí a gente faz no straw poll Mas eu acho que a gente vai deixar no jeito normal, tá bom? Então vamos lá Estão preparados pra ver aqui o andar de baixo aqui é o andar de provas vai ser o andar de festas O tamanho do andar e a organização ou formato tudo vai mudar dependendo do da prova da festa do que for, tá? Então bora lá Deixa eu destrancar a porta permitir acesso a todos todos os funcionários a família e grupo E vamos lá Vamos ver aqui a nossa prova do líder Tcharam! Gente, olha só Esse daqui é o andar aqui de baixo Você entra aqui você desce pela escada Eu tenho que botar corrimão na escada Você desce pela escada Nós temos os banheiros tá? Porque quando tiver festa eles vão usar o banheiro aqui embaixo Daí nós temos esse andar esse lugar aqui de lounge que é uma área que eles vão sentar vão esperar pra fazer a prova E é aqui que eu vou trazer todos eles pra cá Sentar-se 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 Eu acho que só cabem dois no sofá Não sei Sentar-se E sentar-se Vamos lá Vamos deixar todo mundo vir pra cá Todo mundo vai descer pra cá E daí hoje a nossa primeira prova do líder será sim uma prova de resistência Primeiro de tudo Claro que vai ter prova repetida nesse Big Brother e no outro Eu não tenho tanta criatividade assim né pessoal Mas não são todas e o cenário vai ser diferente também tá? Então a prova de hoje vai ser a prova natureza correndo para a natureza tá? Correndo para as flores para o campo para onde vocês quiserem e os sofás aqui eles simbolizam as flores Então a gente vai colocar todo mundo pra descer aqui Olha só tá todo mundo aqui preparado e a gente vai colocar eles para fazer a prova de resistência Então eu vou começar aqui com os meninos tá? Cada um vai vir pra cá Então a gente vai trocar de roupa trocar de roupa roupa atlética e ele vai sentar aqui Daí ó trocar de roupa atlética e senta aqui trocar de roupa atlético e senta aqui e trocar de roupa atlético já está e senta aqui agora vamos lá as meninas trocar de roupa atlético senta aqui trocar de roupa atlético senta aqui trocar de roupa atlético senta aqui e trocar de roupa vem Débora atlético e senta aqui acho que é a Débora não é? Débora então olha só tá todo mundo preparado todo mundo preparado pra mais uma prova pra mais uma prova não pra primeira prova de resistência do Big Brother segunda edição né? segunda temporada então vamos lá eu vou colocar aqui todo mundo pra exercitar-se exercitar-se exercício animado esse daqui ó ó ele tá exercitar-se 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 opa não vim pra cá não cadê? correr de peito aberto o que que é isso? ela tá ela tá o que? confiante ela tá achando que vai ganhar hein? será? será? então ó exercitar-se e exercitar-se e vamos ver quem é que vai ser o campeão da primeira prova de resistência o último a sair é quem ganha né gente? então ó vamos ligar a autonomia opções do jogo autonomia controle de cama jogabilidade autonomia total e vamos ver se cada um vai antes de começar a prova vamos mostrar que tá todo mundo lá direitinho ela ela tá pra ir tá todo mundo direitinho pra ir então bora lá um, dois, três e começou a primeira prova do Big Brother Sim todo mundo subiu na esteira já começaram a correr e olha lá e e ó ele já vai subir um pontinho ele já vai subir um pontinho que que é isso? e tão correndo ih ela tá caindo a Juliana caiu a Juliana ó os meninos tão indo bem a Débora tá indo bem quem é essa daqui que eu esqueço o nome? a Angélica ó a Angélica tá indo também bem ó o Márcio o Márcio tá meio ó debochando do outro tá ah não tá bem tá bem tá dando apoio tá dando apoio vamos lá o Márcio também parece que tá a Débora tá meio parece que tá meio difícil pra ela agora ela pegou o jeito pegou o jeito tá todo mundo correndo igual todo mundo correndo bem o que que vocês acham? vamos pra cá eu não pintei o lado de fora da parede eu não sabia que precisava mas tudo bem depois a gente pinta e vamos ver vamos olhar ó a Débora tá com um cara que não vai aguentar muito hein gente a Roberta tá Roberta Mermade tá bem tá indo conversando estamos conversando quem será que vai ser o primeiro a desistir? ó o Michael ele tá meio tá meio puxando parece que ele tá querendo não sei eu tô achando que ele tá se forçando demais e ó quem que vocês acham que tá mais focado? eu acho que o Victor Nunes tá mais focado ó e ele tá o Michael não tá com uma cara boa opa quase que caiu Angélica quase caiu a primeira a desistir foi a Débora Débora está fora da corrida para a liderança vem pra cá Débora vem pra cá senta aqui e fecha essa porta vamos lá vamos lá saiu saiu a segunda a desistir a segunda Angélica Ruiz saiu também vem pra cá Angélica vem pra cá ih caiu uma gente caiu uma gente o Victor caiu o Michael também vem pra cá Victor e vem pra cá Michael vem pra cá vem pra cá e vamos ver vamos ver agora tá só entre os quatro estamos aqui com a Juliana Ribeiro Roberta Mermade o Victor Machado e o Márcio Ramos quem será que vai ficar por que você não tá indo eu mandei você vir pra cá ele vai pegar um copo d'água ó vamos lá opa acho que ela vai sair não Roberta não saiu não tá desistindo não tá desistindo e aí e aí quem será tem duas mulheres e dois homens hein duas mulheres e dois homens opa opa não Victor tá indo as meninas também tão animadas hein não tão com cara que vão desistir nem tão cedo parece o que que aconteceu vamos lá vamos lá vamos lá pessoal opa alguém mexeu na esteira ela acelerou 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 demais tá todo mundo correndo olha as perninhas e a prova tá indo e a prova tá indo vamos lá vem vem Juliana tá indo bem a Juliana tá indo bem a Roberta também quem mais que tá aqui o Victor Machado e oh saiu as meninas saíram desistiu opa opa desistiu todo mundo todo mundo as meninas desistiram opazinho então o vencedor da primeira prova do Big Brother sim é o Márcio Ramos o Márcio conseguiu conseguiu e ele ainda tá indo e ele ainda tá indo o primeiro líder do Big Brother sim é o Márcio Ramos parabéns Márcio parabéns conseguimos gente pode parar tá bom pode parar já ganhou pode parar pode parar pode parar e vamos direto daqui já aqui pro confessionário pra começar a votação vamos direto daqui desliga a televisão desliga a autonomia opções de jogo autonomia desligada vamos direto formar paredão é assim você foi o líder e você já vem começar a formar paredão bora lá pessoal vamos lá senta você aqui senta aqui para de beber sua água Márcio ele pode sentar aqui porque ele vai primeiro né senta aqui o o Márcio pode sentar aqui pode sentar aqui mesmo tá bom senta aqui você aqui você aqui 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 e aqui bora lá e vamos ver quem é que vai colocar porque tá a coisa tá apertada tá apertada e se tiver e se tiver empate se ele gostar das pessoas igual eu tenho que colocá-la aqui se tiver empate se tiver empate a gente vai ter que colocar ver qual a pessoa que tem menos afinidade com ele da que ele mais gosta então é assim que a gente vai guiar vamos lá vamos esperar ela chegou chegou todo mundo aqui chegou a Débora então vamos aqui começar com o voto do Márcio Márcio vota em público porque ele é o líder né então obviamente ele vai votar em público então vamos ver o Márcio ele tem relacionamento com ele gosta do Vitor olha só parece me parece aqui que é é a Roberta é a Roberta o Márcio votou na Roberta Roberta está Roberta Mermaid acima do Caio está no paredão no paredão parece que o Márcio tem um relacionamento olhando bem de pertinho eles são conhecidos mas ele olha se você olhar a barrinha aqui tirando está na voltinha bota o dedinho aqui ela ainda sobra está vendo essa daqui também eu estava entre Angélica e a Roberta mas a Roberta tem um pouquinho menos ela quase some toda quando a gente coloca o dedinho então a Roberta o Márcio votou o líder Márcio colocou a Roberta direto no paredão direto no paredão agora vamos lá para a votação vamos lá gente vamos começar aqui com o desbloquear para permitir acesso a todos dessa casa acesso a família e grupo vamos lá vamos começar a votar aqui vamos começar com o Michael Silvestre senta aqui Michael liga a televisão vamos assistir a noticiário liga aqui e vamos ver quem é que você vai colocar no paredão olha lá olha lá está vendo está vendo quem é que você vai colocar no paredão o Márcio não pode votar na Roberta porque ela já está no paredão e a segunda opção dele está entre a Angélica e o Vitor está entre a Angélica e o Vitor mas parece que o Vitor ele ainda gosta um pouquinho mais então ó é isso mesmo então o Márcio vai votar o Márcio não o Michael vai votar na Angélica Angélica um voto vamos ver quem mais agora vem você para cá vem você para cá senta aqui venha para cá senta aqui Márcio para de assistir TV Márcio não Michael senta aqui e vamos lá agora é a vez do Vitor Nunes votar Vitor quem é que você tem menos afinidade para votar no episódio de hoje olha só o Vitor parece que está com pouca afinidade com a Juliana e com o Michael mas parece como está no começo gente está bem apertado as votações mas parece que o Michael ele tem menos afinidade então um voto para o Michael vem lá Michael já mais um voto para você um voto primeiro voto do Michael o Márcio já votou agora vamos para o Vitor Machado senta aqui Vitor senta aqui e vamos votar cala a boca alarme que eu estou ocupada Vitor Machado vamos ver quem é que você vota o Vitor Machado ele tem um bom relacionamento com a maioria da casa agora quem ele tem menos afinidade eu acho que dá para colocar para organizar por afinidade ó não não dá não né tá quem ele tem menos afinidade é com o Vitor é com o Vitor é com o Vitor Nunes então um voto para o Vitor Nunes Nunes um voto para o Vitor Nunes vamos lá agora volta para cá Márcio senta aqui vem que a Angélica vem votar você agora em quem você vota e por que ó só o Márcio não pode ser votado tá gente só lembrando isso eu acho que ninguém votou nele ainda mas ó ela tem o menor relacionamento claramente com o Michael então mais um voto para o Michael então dois palitinhos aqui para o Michael dois votinhos para o Michael é isso mesmo volta para cá ela foi fácil senta aqui senta aqui vem você você está confiante ela está confiante que vai voltar para o Paredão vem para cá Roberta Mermaid senta aqui vamos ver óbvio óbvio que ela vai votar no quem no Michael no Michael ela tem três votos para o Michael gente três votos para o Michael ela não tem nem afinidade com ele então senta aqui volta aqui ela está confiante o que você acha Angélica você volta do Paredão Angélica não Roberta você volta para o Paredão agora é a vez da Juliana Ju quem que você coloca no Paredão ó Juliana gente está meio que entre o Michael e a Angélica mas eu acho que ela vota na Angélica opa tem o Vitor também ó o Vitor e a Angélica está bem igualzinho conhecidos conhecidos ó eu acho que tem um pouquinho menos não acho que está igual acho que está igual talvez esteja um pouquinho a menos para o Vitor mas eu estou na dúvida então é olha só eu acho gente eu estou achando que está igual hein o que vocês acham talvez o Vitor tenha um pouquinho menos eu acho que o Vitor está um pouquinho menos então um Vitor um Vitor mais um voto para o Vitor Nunes dois votos para ele mas isso não afetou o Paredão né porque a Angélica também só tem um voto e agora para o último para encerrar agora o voto da Débora Débora em quem você vota olha só a Débora ela vota na Angélica na Angélica então dois votos para a Angélica dois votos para o Vitor Nunes e três votos para o Michael eu acho que talvez teria empatado teria empatado entre o Michael e a Angélica se se como é que chama se eu tivesse lido deixa eu ver aqui o Vitor vamos olhar de novo o voto da Ju Ju Vitor e Angélica bota o dedinho aqui um dedinho bota o dedinho aqui um dedinho não gente eu acho que está certo eu acho que isso daqui isso daqui é eu acho que eu votei certo então olha só no paredão de hoje nós temos o Michael com três votos e a Roberta quem vocês acham que vai voltar desse paredão volta pra cá você pode voltar pra cá Débora senta aqui e vem aqui vamos colocar aqui quem é que está no paredão o Michael e a Roberta gente quem vocês acham que deve sair e por que senta aqui olha só estão aqui eles você acha que a Roberta deve ser eliminada se você achar dá um joinha no comentário com o nome da Roberta ou você acha que o Michael esse daqui deve ser eliminado só pra te ajudar a personalidade deles é a seguinte a Roberta eu acho que os dois são estouradinhos hein a Roberta ela é maldosa esnobe cabeça quente e tem metabolismo acelerado e o Michael ele é maligno esnobe materialista e vil os dois fazem a casa pegar fogo então quem vocês acham que merece sair que merece ser eliminado no episódio de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham achado a votação justa eu sei que esteve bem pertinho ali o da Angélica e do e do Victor pra na hora da votação então eu fiquei um pouco na dúvida mas eu fiz a melhor maneira gente claro que com certeza eu sei que vai ter gente que vai falar não valeu porque está parecido não sei o que mas gente é um jogo e eu estou fazendo da melhor forma possível espero que vocês tenham gostado da votação espero que tenham achado que seja justo espero que vocês estejam gostando do Big Brother Sim votem muito pro Simo que você quer ficar votem muito 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 e na terça-feira nós vamos ter o resultado do paredão tá bom? então votem até segunda-feira muito boa sorte pra todos os dois que estão no paredão eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem sugestões de provas pra eu fazer que eu vou ler todas as sugestões e a gente pode ter provas super legais festas legais tudo 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 legal então deixem sugestões de festas e provas aqui que eu vou estar lendo nos comentários tá bom? um beijo grande não esqueçam que eu amo vocês se você quiser se tornar um dos meus amores é só clicar no botãozinho de se inscrever aqui pra ficar ligadinho em todas as novidades amo vocês e até o próximo tchau tchau tchau